A gente sempre sabe e pode falar melhor sobre o nosso tempo depois que transcorrem alguns anos. Eu acho que a literatura deverá encontrar um caminho satisfatório com a mescla de materiais. Especialmente nós, que estamos habituados a mesclar os materiais mais diversos. A tendência é essa que, digamos, os gêneros percam a sua homogeneidade. E a separação entre ficção e documentário, que na verdade nunca foi muito clara, ela deva desaparecer. E os mecanismos de construção literária devem sempre, deverão sempre se utilizar das mídias digitais para movimentar seus modos de dizer. Mas, esta, digamos, na América Latina, de novo, isso sempre foi muito simples, porque, como nós sempre tivemos que lidar com as linguagens clássicas, então nós sempre tivemos que nos aproveitar de um material muito vasto. Os poetas da colônia e os escritores da colônia, eles se aproveitavam das linguagens clássicas, da linguagem coloquial, falada no ambiente cotidiano, e aí vinham estribilhos de bairro, linguagem dos vendedores ambulantes. Então, esta tendência a se aproveitar de modo rotatório de inúmeras linguagens, ela esteve sempre no centro das possibilidades de criação literária. Foi isso que criou uma diferença entre a literatura brasileira e a literatura centro-europeia. Digo centro-europeia porque na Espanha e Portugal já acontecia algo um pouco diferente, com a da presença dos árabes lá durante muito tempo. Já foi uma outra coisa. Então, para a literatura da América Latina, sempre se colocou a questão da multiplicidade, da multiplicidade e da variação. Isto sempre foi insuportável para a cultura clássica e para o modernismo, para o moderno, não é? Muita gente boa usava a palavra modernismo. Isto não interessa. Se eles fossem vivos agora, provavelmente estariam repudiando, não é? Quer dizer, não, mas Oswald de Andrade falava no moderno. Ele falava porque era o modo dele se opor a uma classe abastada, não é? E retrógrada. E retrógrada que ainda praticava o parnaso-simbolismo. Então, ele dizia, ele falava que tinha que ser moderno, não é? Mas nós não precisamos fazer isso agora. Tanto que a poesia do Oswald de Andrade reunia inventos tecnológicos e uma bateria tupinizante, que era o que se poderia chamar de mais antigo, mas muito atual na sociedade brasileira e paulistana da época. Então, sempre essa relação entre o atual e o primitivo, que nos distingue. E neste primitivo há muito essa multiplicidade e variação, que é a coisa mais insuportável para a ciência positivista, que gosta sempre de selecionar as coisas a partir do mais desordenado ao mais ordenado. Ou seja, aquilo que é mais avançado, não é? Formas mais proliferantes e menos inteligíveis, onde aparece muito o acaso, o fenômeno do acaso, que se dão em grande medida nas periferias, não é? E isso vai sendo decantado na direção de formas mais rígidas, normativamente ordenadas, que seriam as formas mais clássicas. Então, a América Latina, ela recolocou na ordem das coisas a multiplicidade e a variação. Isto é terrível, não é? Para o pensamento. Por isso, isso é sempre considerado como erro, desordem, degradação, até agora. Isso não mudou. E as nossas classes intelectuais foram educadas para considerar isso como um problema, desde a República e muito antes dela. Os jornalistas, eles tinham formação positivista, não é? Então, a civilização sempre foi a Europa e nós éramos a barbárie, porque era o lugar da proliferação do múltiplo. Por outro lado, isso nos permitiu aderir a essas multilinguagens do cotidiano. Então, para nós, trabalhar com os novos meios sempre foi muito fácil. por isso que nós sempre tivemos uma televisão muito forte, de muito boa qualidade. Péssima do ponto de vista informativo, não é? Por causa dos comprometimentos com o capitalismo internacional, que as redes de televisão têm, mas de muito boa qualidade quando se trata de criações. não é? Pense nos seriados brasileiros, da televisão, disso que eu estou falando, em vinhetas, etc., não é? Então, a televisão tem o Jornal Nacional, que é o que há de pior na história da televisão, não é? Pelos comprometimentos, porque é uma sucursal de Washington, evidentemente, não é? E, por outro lado, uma capacidade de criação dos seus profissionais muito grande quando se trata de montagens audiovisuais, para falar de uma maneira geral. Então, esta capacidade, ela vem de muito longe, tem que ver com o saber lidar com a multiplicidade e a variação. Qual é o problema? É que junto a esta capacidade de lidar com o múltiplo e o variado, que é a coisa mais difícil que há, não é? Vou dar um exemplo, assim, catastrófico e... muito próximo de todos nós. Imagine a mulher por quem a gente está apaixonado chega e diz assim, olha, eu gosto um pouco também de outro homem. Isto é a variação. A variação e a multiplicidade é isso, não é? Lembra de um poema do Carlos de Monde de Andrade? Carlos sossegue, o amor é isso que você está vendo, hoje beija, amanhã não beija, depois de amanhã é domingo e segunda-feira ninguém sabe o que será. Multiplicidade e variação. A nossa sociedade é formada na multiplicidade e variação, de raças, de linguagens, de todas as coisas. Por isso ela tem essa capacidade de dar o bote no outro, que é o elemento justamente ameríndio, a força ameríndia na nossa produção literária. que está nesses grandes autores aí, Guimarães Rosa e Manuel de Barros, não é? Para citar pessoas de épocas já diferentes. E isso acontece em Cuba, na Venezuela, não é só no Brasil. Isso que um antropólogo chamou de maneira muito interessante, brincando com o Deleuze, que chama isso de difference com A, em vez de dizer com E, porque é difference com E, N, é a diferença normal. Como ele acha que há um retalhamento da diferença, para falar de alguma maneira, ele chama de difference com A, inventa uma palavra. E o Viveiros de Castro, antropólogo brasileiro, vivo, ele chama isso de difference, que é porque nós temos então essa onça. Essa onça. Isso que Oswaldo de Andrade já viu, que é a onça, que ser ou não ser, é tupi ou não tupi, essa é a questão. Essa é a coisa interessante. Mas então eu estava dizendo, junto com essa força para absorver o outro, e a absorção do outro sempre é miniatural, então a gente só pode aprender a multiplicidade a partir do miniatural, do micro. Esse é um problema. Vocês, que estão na área de literatura, devem saber como é interessante e difícil analisar microestruturalmente uma obra, um poema, por exemplo. A gente sabe que o que vale não é só o significado das palavras, mas o som, a grafia, a colocação na frase. E aí você vai descobrindo um mundo de pequenas coisas que é o único que pode dar conta daquele texto. Só isso que é analisar um texto. Assim, quando uma pessoa fala, se você observa o modo como ela abre e fecha a boca, o modo como pronuncia certas palavras, você vai percebendo se aquela pessoa é mais ou menos interessante. Ou se ela é uma cópia do pai, da mãe, ou da época, ou do sistema. Isso é, não há dúvida. É somente nas análises microestruturais que se pode dar conta da riqueza de um texto. Desde o texto mais simples até o texto mais complexo. Então, junto, retorno, junto a essa enorme capacidade nativa que nós temos, porque nascemos da contribuição de todas as raças, sem que possamos ser nenhuma, nós somos todas ao mesmo tempo, todos nós, existe uma crescente planificação normativa que tem se desenvolvido com todo ardor para impedir que a diferença se mostre. através de sistemas simbólicos que tendem, ou seja, a penetrar através de dispositivos de poder muito diminutos nos neurônios de todo mundo, digamos assim, e estabelecer a unidade, a pasmaceira, como regra. Então, isso é uma coisa que está em luta. A literatura, ela tem sempre, a literatura e qualquer arte tem que lutar constantemente contra isto. Revirar pelo avesso esses formatos, não é? Esses formatos estabelecidos. Então, o risco dela, o risco e a crise, é justamente a capacidade de desenvolver procedimentos que possam continuamente profanar e incluir, ou seja, e desafiar, fazer implodir essa linguagem normativa com algo que é, para usar uma palavra do Agamben, ingovernável. O Agamben é muito pessimista porque ele vem da Europa, é um judeu italiano, teve o problema do Holocausto. Eu sou brasileiro, então eu tenho um certo otimismo. Então, eu acredito que esse ingovernável possa ser continuamente produzido. Mas essa é uma tarefa difícil. Os autores sempre viram esta necessidade e sempre viram como esses dispositivos se situam na linguagem.